Um pai nos Estados Unidos atendeu o pedido do filho e deu uma boneca da pequena sereia para o menino. Ele fez um vídeo para contar o caso e dizer que não vai mais reprimir as escolhas dos dois filhos pequenos e postou esse vídeo na internet. Vamos ver. E ele recebeu dois presentes que eram exatamente o mesmo. Então eu disse, vamos lá para o outro e vamos adicionar uma coisa que você não tem. E esse é o que ele escolhe. Agora, como você acha que um pai se sente quando seu filho quer fazer isso? Sim! 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 Vamos adicionar ao marzo. choose their life that's how mama and I that's how we are, right? we just say whatever you say yeah, choose it choose your expression, choose what you're into choose your sexuality, choose whatever and you have my promise right now both of you, as we sit in this car this hot car in this parking lot you have my promise forever to love you and accept you no matter what life you choose yeah oh my god bom, fica a pergunta existe brinquedo de menino e de menina? sobre este assunto nós vamos conversar com a doutora em educação integrante do grupo de estudos em sexualidade e gênero da URGS Sandra dos Santos e a doutora em psicologia e professora da UBRA Aline Vivian boa noite, sejam bem-vindas boa noite boa noite bom, pela observação empírica a gente pode chegar à conclusão de que essa atitude desse pai que a gente viu no vídeo agora não é tão comum por quê? a gente pode começar com a Sandra, por favor eu me pergunto se não é tão comum talvez não seja tão publicizado como foi através desse vídeo e eu acho que o que é incomum é essa postura que ele assume de dizer que ele vai acolher todas as escolhas que os filhos fizerem mas eu acho que as crianças elas rompem com essa naturalização que é feita então eu acho que é talvez mais comum do que pareça só que menos visível do que a gente tem em notícia professora Aline, concorda também? sim, eu acho uma postura muito saudável desse pai e me causa estranheza que as pessoas ainda estranhem esse tipo de conduta porque cada vez esse estereótipo de gênero é cada vez menos incentivado ao meu ver mas também fico pensando por que causou então tantas visualizações por que isso ainda mexe com a gente porque é uma perspectiva do adulto a criança quando é que ela define o que é de menino e o que é de menina então acho que a gente coloca algumas coisas no dia a dia como pais ou educadores e a gente passa a assumir que a criança também tem esse ponto de vista bom, a pergunta que eu faço antes de continuar analisando o caso é sobre a polêmica que se criou não só diretamente a questão do gênero ou a sexualidade mas sim da ação do pai algumas pessoas criticaram foram a favor do gesto mas criticaram o fato dele ter exposto a criança num determinado momento onde na infância a gente sabe que a responsabilidade por exemplo, contra o direito de imagem entre outras coisas é do pai ou da mãe ou dos pais como vocês interpretam isso? a ação é louvável mas a forma como foi feita poderia sim sofrer uma crítica pode ser feita de uma outra maneira sem expor a criança? por favor, Sandra professora Sandra bom, eu não tinha pensado sobre essa essa perspectiva a gente acaba se focando mais no tema mas não entendo como uma exposição a gente tem as mídias o Facebook enfim, outras que expõem tantas outras coisas eu acho que o que incomoda mesmo é a temática é a postura que o pai assume é aquilo que ele defende então, não sei a gente coloca tanta coisa na rede por que não colocar essas questões e gerar através disso programas como esse mobilizar tanto as pessoas eu não percebo a criança constrangida ou o pai fazendo com que aquilo ali seja uma promoção para o estilo de vida que ele quer adotar para os filhos eu achei bastante... é um vídeo caseiro parece é, bem natural acho que de novo a gente acaba colocando um juízo de valor que ali eu não fiz essa leitura como algo de uma exposição constrangedora para a criança existe alguma relação a gente pode associar a escolha de um brinquedo com a sexualidade ou com tendência sexual de uma criança ou não? de jeito nenhum, né? eu acho que essa separação essa discriminação de gênero na verdade quem promove é a mídia são as empresas as indústrias não acredito que isso ocorra em função de coisas que não são essas externas é uma questão cultural na verdade isso se produz dentro de uma cultura dentro de uma sociedade específica certo a professora Aline concorda acredito eu vamos só testar para ter professora pode falar se concorda ou não porque a gente fez uma troca de microfone concordo perfeito, né? bom, a gente está com outro vídeo no ponto o nosso diretor pode passar vamos ver outro vídeo então agora de uma garotinha que fala como se sente sobre os brinquedos cor-de-rosa e de princesas porque... Porque as empresas que fazem essas tentam trickar as garotas a comprar as caras roxas em vez de as coisas que os jovens querem comprar, certo? Sim, mas você pode comprar em ambos, certo? E os jovens podem comprar em ambos Se os jovens querem comprar em roxas, eles podem comprar em roxas, certo? Sim! Então, mas por que as garotas têm que comprar princesas? Algumas garotas gostam de super-heróis, algumas garotas gostam de princesas? Mas eu vou traduzir um pouco do que a menina disse, né? Ela está indignada nessa ditadura do rosa porque... Why can't I play with those toys that are so colorful? Ou seja, por que ela não pode brincar com os outros brinquedos que são coloridos, não são rosas, unicamente rosas especialmente dos meninos que trazem outras cores e o dela é sempre rosa Ela quer brincar com outros brinquedos que não sejam rosas E a gente pode... Não sei se a gente já pode mostrar... A gente tem alguns brinquedos ali Por exemplo, o cara só dá um exemplo dos brinquedos que a gente trouxe aqui para ilustrar Um deles é um fogão completamente rosa Não consigo ver outra cor a não ser o fogão rosa Então, essa ditadura do rosa também... Agora eu vou começar com a professora Aline Também é um problema? É, na verdade, o que é a função da brincadeira para a criança, né? Ela tem uma função simbólica A criança elabora fantasias Então, vamos pensar assim Só mulheres podem cozinhar? Só homens podem dirigir? Por que uma menina não pode gostar de carrinho? Que a menina pergunta Por que eu não posso gostar de super-heróis? Sim Que no imaginário infantil o super-herói É alguém com super-poder Que vai te proteger As meninas não... Ela pergunta Por que eu tenho que gostar só de princesas, né? Então, assim A gente novamente constrói isso culturalmente E o gênero tem uma questão até psíquica assim por trás, né? Então, eu fico pensando assim Eu vi uma vez uma pessoa falando A música vem do violino ou do violinista, né? Então, de onde começa, assim? Se eu não brincar com fogão cor-de-rosa Ou se eu brincar Isso vai determinar a minha capacidade Enfim, de escolher um parceiro no futuro Então, a criança elabora através da brincadeira Essas fantasias, né? Essas questões que, às vezes De novo, o adulto coloca um olhar Bom, acho que aquele fogão ali é de um menino, né? É verdade Então... Por que que a gente faz isso? Aquela menina... E ali em torno dos três anos Aquela menina tem em torno de três anos A criança aí começa a perceber Que isso também é imposto a ela, né? E aquela menina, de alguma maneira, tá questionando isso Então, que bom que as crianças Estão cada vez mais... Críticas Críticas E dando voz... Se dá voz também à criança Acho que a gente tem que ouvir mais O que as crianças dizem, né? Agora, a gente pode gerar alguma coisa Numa criança que, por exemplo Um menino que gosta de brincar de boneca Ou... Para as meninas é mais fácil, né? As meninas que gostam de brincar de carrinho É mais, digamos assim, aceitado pelas pessoas É mais aceitável pelas pessoas, digamos assim E para o menino brincar com uma boneca Com um bebezinho As pessoas já olham Principalmente os pais Os avós Já olham com aquele olho E o olhar de canto, assim, né? O que a gente pode causar numa criança julgando? Não, esse aqui é brinquedo de menino Esse aqui é brinquedo de menino O que a gente acaba criando nessa criança? A gente pode começar pela professora Sandra Bom... Antes eu estava pensando Onde é que a gente já viu numa casa Efetivamente a gente tem um fogão cor-de-rose É verdade Ou uma geladeira azul Isso efetivamente não existe na casa de nenhuma pessoa, né? Então, quer dizer, a gente produz isso Isso não é algo real ou dado É uma invenção, é uma produção, né? Mas respondendo a tua pergunta A gente constitui os sujeitos a partir da linguagem A gente produz efeitos sobre eles A partir das coisas que a gente diz E da reiteração desses ditos Então, se a gente reforça sobre ele Que ele está assumindo aqui O menino pode pegar o fogão simplesmente Para ser o papai que está cozinhando Para a família que vai chegar daqui um pouco Para o seu filho Filho, né? Mas se a gente diz que brincar com coisas rosas Ou com coisas que reproduzem os afazeres domésticos É um problema Ou coloque em xeque a sexualidade Porque aí a gente mistura, né? Gênero e sexualidade Como se isso fossem conceitos iguais, né? A gente acaba colocando em xeque a sexualidade do sujeito Em função dessas escolhas, né? Professoras e telespectadores Eu vou convidar para vocês Olharem essa tirinha do Maurício de Souza, né? Na turma da Mônica Com o clássico Cebolinha A gente está vendo ali ele brincando com o fogão Ele varrendo Ele cuidando Namendo O ursinho da Mônica O coelhinho da Mônica Fazendo todas as atividades Que teoricamente Para algumas pessoas Seriam atividades de uma menina, né? E aí Exatamente Cansei de brincar de casinha Ele fala para a Mônica E encontra o pai Realizando essas funções O que é bem comum hoje em dia, né? Homens e mulheres Estão dividindo as funções Dentro e fora de casa As professoras usaram um termo bem acadêmico Que é a construção Como é que a gente pode Desconstruir essa ideia? A mídia tem um papel importante A escola tem um papel importante É o papel de uma instituição apenas Dentro da sociedade Ou é um conjunto de coisas A família também Que vai construir, então Uma nova ideia na cabeça das crianças? Por favor, professora Sim, é todo um contexto, né? Sócio-cultural Assim, a gente começa na família Eu ia brincar assim E aquele menino que brinca de boneca O que vai acontecer com ele? Talvez ele consiga cuidar do seu filho no futuro Porque isso que eu falava Brincadeira ajuda a elaborar papéis, funções, né? Poder ter experimentado isso Pode deixar um registro, né? Mais adiante Então a escola tem Existem vários estudos que mostram Escolha de brinquedos nas escolas, né? Bom, os brinquedos são escolhidos livremente Sem a gente pensar para bebês, né? No primeiro ano Não tem tanto rosa e azul, né? Os brinquedos são mais coloridos E não tem uma coisa Mas há só bonequinha, só carrinho Então a gente, ao longo do tempo Também a indústria, a mídia Por que esse vídeo causou essa polêmica? Sim E há um tempo atrás o da menina Que ela foi bastante divulgada, né? Essa menina questionando Por que não escolher super-heróis, só princesas? A mídia tem esse papel de reforçar também Alguns estereótipos, né? Antes da professora Sandra completar Eu quero mostrar mais esse anúncio aqui E aí entrando, já vindo ao encontro E não de encontro Porque a professora está falando De que a indústria também pode participar E criar produtos, né? Como esse fogão em cor neutra As panelinhas também Onde o menino participa da brincadeira Junto com a menina Então o papel, não só da mídia Mas também de quem produz E depois entrega para o consumo Pode colaborar, sim No caso, professora Sandra Um pai que tem essas duas opções O nosso fogãozinho rosa E o fogãozinho cor neutra O pai já ajuda escolhendo, por exemplo Um fogão neutro, se for o caso, não é? É, eu acho que sim Mas também não sei se isso é o tão fundamental Acho que o importante é a gente Não segregar São brinquedos para crianças Não são brinquedos para meninos Ou para meninas Eu acho que a partir do momento Eu acho que a partir do momento Que a gente conseguir romper com esse pensamento E parar de reproduzir isso E não é só a única instância Não é as indústrias Mas a gente já citou a mídia A gente tem a escola A gente tem a família A gente tem a religião São várias instâncias que fazem isso Então não adianta só a gente mudar A cor dos brinquedos Eu acho que esses O material pedagógico Que a gente escolhe para dar aula Para as crianças Eles também podem estar ali Reproduzindo Determinados modos De entender o gênero e a sexualidade Então eu acho que é um conjunto De modificações de comportamento Que a gente precisa ir adotando E eu acho que aí as empresas Precisam ter brinquedos Nessa opção Que esse fogão ali Por exemplo Era o que tinha Digamos na loja Quando a criança Dona do fogão Comprou Não tinha opção Sim E quando a criança Desenvolve habilidades brincando Desenvolve motricidade Vocês me corrijam aqui Porque são duas profissionais Eu estou só jogando aqui as informações Para ver se vocês conseguem Peraí, só um pouquinho Eu não tenho filhos Esse aqui tem três Tem três E tem um menino e duas meninas Então o senhor sabe muito bem Sim, e as crianças Tem uma fase que elas desenvolvem E aí eu queria falar sobre isso Utilizam os brinquedos Para o desenvolvimento, tá certo? A diferença que a gente tinha até então Mais massiva De meninos brincando com bola Com videogame Com sei lá Dominó, cartinhas Enfim As meninas brincando com atividades Mais paradas E que desenvolvem mais da imaginação A gente acaba Quando a gente muda isso E que ambos começam a brincar Com os mesmos brinquedos O desenvolvimento vai ser igual De ambos Vamos desenvolver Da mesma forma, digamos assim? Professora Aline Boa pergunta Eu acho que Também tem diferenças individuais, né? Vocês já não viram meninas mais ativas E meninos menos ativos? Sim, sim Então assim, acho que também passa Algumas coisas são inatas Outras são aprendidas, né? São do ambiente Então poder trocar Eu acho que muito mais É poder trocar Experimentar esse papel Motricidade fina e ampla Eles vão desenvolver, né? Poder fazer essas trocas Eu acho que só favorece, né? A plasticidade cerebral Eu acho que tem uma série de coisas Que se eles puderem interagir E também daí Da diferença individual Que pode aparecer Nessa interação, né? Ou seja, a criança já pode escolher Determinados brinquedos Ou segmentos Tipos de brincar Já com gosto pessoal, digamos assim Sim, sim De habilidade inata Sim E talvez ou por ter acesso Tem meninos e meninas, né? Então, inevitavelmente Um deve ter ganhado bonecas E outro deve ter ganhado carrinhos E essa troca Ter acesso a isso É muito bom pra ambos, né? É importante a gente lembrar, né, professora? É que não tá só no material, né? No brinquedo Mas às vezes na repressão No discurso mesmo No que se fala pra uma criança Por exemplo O Perdigão lembrou muito bem Na atividade Na brincadeira E na atividade física, né? Os meninos jogam bola Se sujam e tal E as meninas Não vai sujar o teu vestido Não vai fazer isso Que é coisa de maloqueira E não sei o que Não vai subir muro Já se reprime a menina A não fazer Nenhuma atividade física Tem que brincar Com o portadinho A gente tá de saia Vai aparecer calcinha Exatamente Esse tipo de coisa também, né? A fala Aí a gente pode se perguntar Se é inato mesmo ser construído, né? Sim Se a gente é que projeta isso Nos nossos filhos, nas crianças Ou se realmente isso vem com eles O que acontece é uma naturalização disso As meninas se comportam desse modo Porque é o que é esperado delas E os meninos também A inversão desses papéis É que acaba causando problemas, né? Sem dúvida Bom, a gente tem aqui Vamos fazer uma propaganda rapidinho Da nossa emissora, né? Junto com a TV Cultura e a Obra TV Exibem a Peppa Pig Muito famosa Tá aí a Peppa Pig, né? E ela é rosinha Junto com seus amiguinhos Só que o detalhe, né? Como a porquinha, né? Todos os porquinhos são rosinhas Meninos e meninas se identificam E gostam da Peppa Pig Temos aí um exemplo De que a cor não influencia teoricamente, né? Dá pra se gostar de um personagem É um brinquedo rosa tranquilamente, né? É só um exemplo E também pra dizer que a gente passa a Peppa Pig Ah, o Jorge é rosa também, né? Também O Jorge é rosa também Os irmãos da Peppa rosa Eles são porquinhos, né? Isso, são porquinhos, né? São um sucesso Porque eles reproduzem bem o universo infantil, né? Os limites, a coisa da família Então é um... A nova galinha pintadinha é a Peppa, né? O problema é ser chamado de papai bobinho na frente dos outros Porque é assim que eles chamam o papai pig Mas eu acho que é isso que faz as crianças se identificar tanto Ela comanda aquela família, né? Pois é Ela tem o poder sobre aquele pai e aquela mãe Que eu acho que é o sonho de consumo de todo filho Porque é perspectiva infantil, né? A Peppa é a própria infância Um pouco de onipotência Um pouco de egocentrismo, né? É, e a criança tá ali no comando Agora, esse desenho, ele não... Ele, teoricamente, ele não tem... Ele não foi produzido pra... Pra ser espelho pra nenhum... Pra nenhum gênero infantil, tá? Agora, no caso de super-heróis e super-girls Assim, meninas super-poderosas, por exemplo Eu agora não sei quais são os desenhos de agora, tá? Eu tô bem ultrapassado, mas... Desenhos de meninas Angelina Balerina, por exemplo E os super-heróis Quando as crianças se identificam com... A menina se identifica com um super-herói E o menino se identifica com uma heroína Aí, a gente já pode ver alguma tendência sexual ou não? Mesmo assim Antes da adolescência, é bem complicado de afirmar, assim, né? A identidade sexual tá se constituindo, né? E a escolha... Porque, assim, super-heróis, eles têm poderes Que as crianças gostariam de ter, né? Eles resolvem tudo Eles são imbatíveis, assim, né? Eles conseguem, então... É mais a identificação Mais com o poder em si Com a força Do que com o personagem Eu entendo que a criança faça muito mais A questão da fantasia Do que simboliza aquele herói Do que se ele é menino ou menina, né? Eu acho que... Depois é que isso vai se constituindo, assim, com mais força, né? A gente pode falar da identidade sexual se constituindo um pouco mais adiante Embora alguns traços possam estar presentes já na infância Se a gente for falar de homossexualidade, né? Mas aí a afirmar que foi por ter gostado da... Por ter brincado com brinquedos Por ter usado a fantasia de Mulher Maravilha naquele carnaval Mas não como uma consequência, mas como, por exemplo, uma demonstração já de um intuito Mas a fantasia é tão livre Eu acho que é o nosso olhar de novo, assim, né? Eu acho que não dá pra afirmar Não dá pra generalizar, eu acho A gente pode ter manifestações Sim Que já podem ser de uma homossexualidade, de uma transexualidade Mas isso não é necessariamente isso A criança brinca porque na brincadeira, como a Aline já disse Ela vive em si, ela experiencia, ela vive emoções Ela projeta coisas da vida real Então ela quer testar, ela quer se experimentar através da brincadeira Professora Sandra, a gente tava percebendo no comentário Num aspecto psicológico, num aspecto muito mais subjetivo Mas na relação social também a gente projeta muitas coisas Na medida em que se determina que um homossexual Vai ter, por exemplo, uma identidade mais afeminada Nem sempre é assim Isso também tem que ser levado em consideração Nem todo homossexual, por exemplo, vai querer usar um vestido rosa Ou vai querer brincar Na sua infância brincou com uma boneca Isso tem que também ficar... Porque é uma coisa que a gente constrói achando que o homossexual é sempre afeminado E não... E a questão de gênero e sexualidade é um pouco... Fala um pouco sobre isso, né? Essas observações Bom, aí tem dois elementos que são importantes, né? Falar de gênero não é a mesma coisa que falar em sexualidade Quando a gente se reporta gênero, a gente tá se referindo às relações sociais Aos modos como homens e mulheres são posicionados e como vivem na sociedade Então, aí a gente tem as desigualdades que vão se construindo em torno de ser homem e ser mulher A sexualidade tá mais ligado aos afetos, né? Ao modo como tu vive o teu desejo, enfim Então, acaba que também se mistura e se confunde muito esses dois lugares E eles não são o mesmo, né? Sim Então, de novo, o fato de meninos e meninas brincarem com brinquedos ditos de outro gênero Não afeta ou não interfere na sua sexualidade, né? E realmente, a gente não pode negar a biologia Embora a gente esteja se referindo à questão social e cultural o tempo todo Porque ela tem aí um processo que não dá pra dizer lá aos 4, 5 anos Se uma criança vai necessariamente ser homossexual ou transexual, enfim, ou não Então, a gente precisa poder dosar e entender em que medida essas coisas se interferem E se correlacionam, biologia, cultura, né? Bom, a gente tá vendo aqui outros super-heróis, né? Uma presença extremamente masculina, né? E apenas a Viúva Negra ali representando as mulheres, né? Nesse universo de super-heróis E a minha diretora Pode repetir, Maria, se é um comentário que eu tinha feito sobre a Viúva Negra? Ela é a única dos super-heróis que não tem bonequinho Ela é a única dos super-heróis que não tem uma representação dela como um brinquedo Pra que se possa manipular e trabalhar em cima da ideia da Viúva Negra, né? Isso é só uma observação de como as coisas... Bom, a minha pergunta agora, Perdigão, já que daqui a pouco a gente tá chegando finalmente E eu não posso deixar de... Claro, é difícil, a gente não quer aqui apontar soluções Mas um questionamento que alguns pais podem estar se fazendo agora E outras instituições, outras instâncias como a escola Então eu vou pegar as duas perspectivas A psicológica e a perspectiva educacional Como a gente poderia entender o que cada criança está querendo? Como um pai pode perceber que o menino não quer jogar bola e quer um outro tipo de brinquedo? E na escola, por exemplo, como a escola pode identificar que a brincadeira... Jogar bola na educação física pra aquele menino não é... Ou também as meninas, enfim... Não é uma atividade prazerosa ou algo que chame atenção ou provoque o interesse, né? No aspecto psicológico, na família e na escola, por exemplo Eu acho que aí sim a criança precisa ser ouvida, observada Às vezes a criança adoece num dia do campeonato de futebol, né? O que essa criança pode estar sinalizando? Não gosta de competir, talvez não queira participar daquilo ali Mas acha que capoeira é legal, aula de balé Na escola do meu filho tem um menino lá que faz aula de balé E as meninas que fazem capoeira, né? Então, assim, a escola permitir sem rotular, né? Poder assim, ah, o balé é aberto, né? Ah, então, tudo bem O futebol é aberto Tem ótimas meninas que jogam futebol Acho que é desmistificar um pouco isso, assim, né? Permitir se experimentar Porque senão fica fazendo obrigatoriamente o que é Acho que ouvir os filhos, né? Poder dizer assim, mas filho, tu gosta de futebol? Porque o pai acha que é muito legal ser do Grêmio, ser do Inter Que é botar numa escola e faz sentido pra criança Acho que é olhar e escutar um pouco dessa demanda da criança Ou até, tu tem vontade de fazer capoeira pra menina? E o balé, tu acha legal, né? Assim, sem se espantar Porque o espanto vem da gente, muitas vezes, né? O adulto fica sem esse medo Ah, não, mas meu filho fazendo balé, o que é que vão falar? Se eu perguntar, vou estar estimulando Isso, entendido equivocadamente como um estímulo E não como uma possibilidade de experimentar Não necessariamente determinista Assim, ah, agora experimentou, fez balé Acabei com a masculinidade do meu filho Mas acho que isso é difícil É difícil fazer essa reversão de ponto de vista, né? Cabe a escola, os educadores e pedagogos Também observar ou até mesmo interpelar, se for o caso Para ouvir? Com certeza Eu ia dizer exatamente isso A gente ouve pouco as nossas crianças E diz muito pra elas como elas devem ser O que elas devem fazer O que é certo, o que é errado A gente deixa pouco espaço pra que elas se manifestem Pra que elas se posicionem Numa escola, por exemplo Tu entra numa sala de educação infantil Tem o canto de menina, tem o canto das meninas Tem lá o camarim, que geralmente só elas podem brincar São as fantasias de princesas Aí tem o canto dos meninos Então, se a gente misturar um pouco isso Perguntar mais, ouvir mais Proporcionar coisas que sejam mais junto e misturado, né? Porque a gente separa muito É fila de menino É banheiro de menino e de menina A gente tá o tempo inteiro segregando Então, se a escola romper um pouco com essas Realmente borrar as fronteiras, né? E deixar mais espaço pra que os alunos se posicionem Ela tem um papel bem importante aí nisso A professora da minha filha, da Sofia Faz isso, a fila única Não tem fila de menino e menina Eu tenho separação Acho muito legal Tá bom Bom, professoras Eu quero agradecer a presença de vocês Eu quero agradecer a professora Sandra dos Santos E também a professora Aline Vivian Sejam bem-vindas sempre Que a gente possa entrar nessa discussão Se for necessário Uma outra vez Sem nenhum tipo de preconceito Tá bom? Muito obrigado Tchau Tchau